Fazendo um arrozinho com cenoura e uma salada de chuchu com uma... Fazendo salada de chuchu com cenoura também. Aqui, ó. Eu tô segurando, né? Por isso que fica difícil. Depois um copo de arroz pra dois desse de água. Tá bom, meus amiguinhos? Vamos lá? Segundo copo. Só que eu ponho um, dois e meio. E aí quando ele seca, eu deixo desligado. Secou um pouco? Vamos lá, meio, né? Não bem meio, né? Ó, o tanto que de dois dedos. Pra esse que não, que entrou, esse pouquinho a mais é o que dá o ponto do arroz. É isso aí. Arroz e salada de chuchu.